tutu Ú glue H Du Essa história ouveu falar Que o Ranger Verde virou Duber Mas se ele não viesse a se juntar O maior poder estaria com quem? E foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu sou rei dessa terra, essa terra aonde eu piso Esse não é seu humor, bem-vindo ao meu mundo A facente, tome, olhe e ver com um olhar de torcida De branco é o uniforme, perguntam como é que pode A nossa banhada agrada, esses são os poderes mais fortes Me tiraram da manipulação Mas escolhe se é que é pelo lado da escuridão Ao longo de repente só coloquei o terror Pra poder parar o verde, Zordon, convoco o Belor Mas quem eles pesam que são para poder me parar Revitando sua rede, não é hora de voltar Pensa o dia, dá os poderes a Jason Mas o branco nunca será vermelho Seis tão atrasados, pois se eu cheguei a ter Não faz seu Ranger branco, se eu for o branco primeiro Seu capa, sede na minha mão Seu sangue, vermelho, chão Zordon, finalizo Seus Rangers Morreram Não são os Power Rangers Juntos para mim Vencer 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 Mas não entendem Com o peiroso Eu me enxolo Mas voltar Logo, logo As com o Dragon As com o Dragon As com o Dragon Dracom Venda nos passou o tempo Abriu Eu me encerro desse momento Embora a hora, duas rosas Vai te morfim forçar no tempo Hoje, Dracon Consegue rasgar Realidades E saltar por mundos Tô deixando o desert Batei Batei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Dormir no chão Sem respiração E se precisas explicar Que sou de onde ouvi um perigo que vai chegar Depois de você, Ranger Ser o universo A tecnologia Seguir pra salvar o universo Ele é dupla de jogo Muito grandioso A maior ameaça Reunar um a todos Pode salvar o Ranger de todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo eminente ameaça o multiverso Precisamos nos unir Todos Barrow Ranger Samurai Vem ser essa equipe Foi Fácil demais Agora verão um pouco do meu plano Juntando o poder samurai Juntou o meu poder vertebral Machando de mundo em mundo Roubo o poder de você Seu SPT O que te encheu? IRP Essa porta é meu exército Morfar Sentinela junto a mim Seus vilões eu vou liderar Podem vir todos de uma vez Seu doce eu vencerei Indico e patente Essa morte é de você Quero preocupação Que venha então Preciso de alguns morfadores Pra minha missão Vai no chão de espaço E fureira selva Me torna o outro Sim e agora Meu poder se eleva Atribuindo Aço ninja em operação Galáxia perdida Pega a força e tirou sua mão Eu alcancei A rede de morfar E agora com minhas mãos Vou dar realidade Bem-vindo ao meu mundo Vocês estão no meu mundo Quem lembra o que aconteceu? Se todos me veneram eu venci Eu me tornei um Deus Como Drago Como Drago Loja e Drago Como Rangers Voltam pra voo Fazer um massacre Ou Voltar a realidade Sinto muito Rangers Não é hora de amassar Tá no porta São Deus agora Aperão Quem sou eu Aquele que Aperão 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 Aperão